Branco e Vermelho, Inclepsidra, de Camilo Peçanha A dor, forte e imprevista, ferindo-me imprevista De branca e de imprevista foi um deslumbramento Que me endoidou a vista, fez-me perder a vista Fez-me fugir a vista, num doce esveimento Como um deserto imenso, branco deserto imenso Resplandecente e imenso, fez-se em redor de mim Todo o meu ser suspenso, não sinto já, não penso Pairo na luz, suspenso, que delícia sem fim Na inundação da luz, banhando os céus a fluxo No êxtase da luz, vejo passar Desfila seus pobres corpos nus, que a distância reduz A mesquinha e reduz, no fundo da pupila Na areia imensa e plana, ao longe a caravana, sem fim A caravana na linha do horizonte, da enorme dor humana Da insígna dor humana, a inútil dor humana Marcha curvada à fronte Até o chão, curvados, exaustos e curvados Vão um a um, curvados, escravos condenados No poente recortados, em negro recortados Magros, mesquinhos, viz A cada golpe tremem, os que de medo tremem E as pálpebras me tremem, quando o açoito vibra Estala e apenas gemem, palidamente gemem A cada golpe gemem, que os desequilibra Sob o açoito caem, a cada golpe caem Erguem-se logo, caem, só erguem-os o terror Até que enfim desmaiem, por uma vez desmaiem Eilos que enfim se esvaiem, vencida, enfim, a dor E ali fiquem serenos, de costas e serenos Beijios a luz, serenos, nas amplas frontes calmas Ó céus claros e amenos, doces jardins amenos Onde se sofre menos, onde dormem as almas A dor, deserto imenso, branco deserto imenso Resplandecente e imenso, foi um deslumbramento Todo o meu ser suspenso, não sinto já, não penso Pairo na luz, suspenso, num doces veimento Ó morte, vem depressa Acorda, vem depressa Acode-me, depressa Vem-me enxugar o suor, e o estretor começa É cumprir a promessa, já o sonho começa Tudo vermelho em flor